Olá pessoal, todas as crianças são especiais. Bom, pelo menos é assim que os pais pensam. Algumas crianças são inquietas e brincalhonas, outras são totalmente o contrário, calmas e obedientes. Umas gostam de ler, outras de inventar coisas novas todos os dias, outras preferem praticar esportes. No entanto, as crianças que escolhemos para este vídeo podem ser realmente consideradas surpreendentes. E isso não é apenas a opinião de suas mães. Os pequenos do vídeo de hoje são pequenos gênios, são crianças de beleza em comum ou simplesmente únicas. Quer conhecê-las? Então vamos lá! Mia Aflalo Shunem Apenas 15 publicações no Instagram e mais de 100 mil seguidores. Qual é o segredo? Parece que está no maravilhoso cabelo, cuja dona tem apenas 6 anos de idade. Mia Aflalo Shunem É uma garotinha israelense que tem cabelos tão fartos que algumas pessoas até suspeitam que ela usa uma peruca. Mas não, essa beleza é absolutamente natural. A Mia simplesmente adora posar na frente das câmeras com penteados e vestidos chiques. E embora alguns usuários das redes sociais achem que a menina seja jovem demais para lidar com toda essa fama, a Mia parece se divertir experimentando vários visuais diferentes. Melanie Dickerson A Melanie é apenas uma bebezinha, mas ela tem olhos enormes que dão inveja em qualquer princesa da Disney. No entanto, essa beleza também pode prejudicar a garota. A Melanie tem uma doença genética rara chamada Síndrome de Axenfeldredger, que pode chegar a deixá-la cega um dia. As crianças nascidas com esta doença muitas vezes têm íris pequenas ou quase inexistentes, o que faz parecer que seus olhos são compostos apenas pelas pupilas. A luz entra nos olhos através das pupilas e é por isso que crianças como Melanie ou crianças com várias pupilas costumam ser extremamente sensíveis à luz. Se você alguma vez já precisou usar colírio para dilatar a pupila, então você deve imaginar o que estamos falando. Se a garotinha quiser sair na rua ou, por exemplo, ir da casa ao carro da mãe ou ir ao parquinho brincar no balanço, ela precisa tomar cuidado. Melanie sempre precisa usar seus charmosos óculos de sol. Só assim ela pode se proteger da luz do sol. Farooq James O que é preciso para se tornar um modelo em 2019? Aparência incomum e Instagram. O Farooq James Miller de Londres ainda é muito jovem, mas já está construindo uma carreira no ramo de modelagem com a ajuda das redes sociais. E tudo por causa do seu maravilhoso cabelo. Aos 6 anos de idade, o cabelo de Farooq já tinha 60 centímetros de comprimento. Imagina só, quantas vezes você já viu alguém com um cabelo tão impressionante? Ainda mais uma criança pequena que, bem sabemos, quer só brincar e não pentear o cabelo. Quem cuida da cabeleira do menino é sua mãe, Bonnie. Ela diz que não dá nenhum trabalho cuidar do cabelo do filho. Ela acredita que as madeixas serão muito úteis para o filho no futuro. A vida pública de Farooq começou em 2014, quando o menino tinha apenas 3 anos de idade. Naquela época, depois da publicação de várias fotos, ficou claro que as redes sociais se apaixonariam por essa criança em comum. Desde então, a popularidade de Farooq cresceu, assim como seu cabelo. E é bem provável que as coisas continuem assim. O menino já foi visto na companhia de celebridades e em passarelas internacionais. Isso tudo sem deixar de ser criança. Ele ama futebol, especialmente o time Chelsea. Dança, música e teatro. Virzávia Borum Goncharova Esta menina, com o curioso nome de Virzávia, desde pequena, ama pôneis e a Beyoncé e adora desenhar e dançar. À primeira vista, ela não é nada diferente de outras garotas de 10 anos. Se não fosse por um porém, Virzávia sofre de uma rara doença chamada pentalogia de Cantrell, na qual o coração se desenvolve não do lado de dentro, mas do lado de fora do tórax. Sim, isso pode acontecer, mas muito raramente. A doença afeta uma pessoa em um milhão. Devido à doença, Virzávia tem deformações no diafragma, nas paredes abdominais e no tórax, e também tem alguns ossos a menos. Esta é uma condição realmente séria, mas apesar de todos os problemas, Virzávia se mantém forte e persistente. Ela surpreendeu os médicos logo que nasceu. Eles tinham certeza de que uma criança com uma doença assim morreria imediatamente, assim que nascesse. Mas um verdadeiro milagre aconteceu. Virzávia continua viva e aproveitando a vida com seus amiguinhos. A menina anda, corre e pula, embora qualquer atividade física deve ser feita com cautela. Na verdade, até mesmo para se vestir, ela precisa ter muito cuidado, e as roupas devem ser macias para não machucar o coração. No entanto, a menina não pode passar toda a sua vida com o coração do lado de fora do peito. Virzávia precisa de uma operação muito complicada para colocar o órgão no lugar. Atualmente, ela e os melhores médicos estão se preparando para essa cirurgia. Lidyan Nadaswaram Este jovem pianista indiano é considerado uma criança prodígio. E não é por acaso. Em 2019, Lidyan Nadaswaram foi o vencedor do show de talentos da CBS The World's Best e ganhou um milhão de dólares. Ele é capaz de pressionar as teclas com grande velocidade, de dois pianos de cauda ao mesmo tempo. Caramba, como esse menino teve essa ideia. O amor de Lidyan pela música ficou claro quando ele começou a tocar bateria aos dois anos de idade. Depois, o menino começou a acompanhar seu pai, Varsan Satish, que é diretor musical, e viu a irmã mais velha tocar piano. O instrumento simplesmente encantou o Lidyan. Aos oito anos, ele começou a observar de perto sua irmã e tocar de ouvido, sem qualquer treinamento. Depois, passou a assistir vídeos no YouTube. Depois que a irmã e o pai começaram a ajudar o menino a aprender a tocar piano, não demorou muito para Lidyan conseguir tocar o Voo do Besouro, a uma velocidade de 190 batidas por minuto. Ele logo aprendeu a tocar peças lentas e melódicas e, depois de um tempo, passou numa prova de piano realizada pelo Trinity College de Londres. Esta é uma façanha de estudantes mais velhos ou até mesmo adultos. Não dá para negar, ele é uma criança prodígio. Rebeca e Kimberly Jung Lembra o que você fazia com o seu tempo livre aos 9 ou 11 anos? Muito provavelmente era alguma atividade típica de criança. No entanto, as irmãs norte-americanas Rebeca e Kimberly amam a ciência e resolveram montar e lançar uma espaçonave. É, basicamente, um balão muito grande. Bem, na verdade, era um balão meteorológico que foi batizado de Loki Lego Launcher. Ele levava uma carga incomum, uma foto do seu falecido gato Loki e uma miniatura de Lego do R2-D2. Ele subiu à estratosfera, onde registrou as coordenadas do local, temperatura, velocidade e pressão, e então comunicou esses dados para suas jovens criadoras em Terra. E as irmãs ficaram emocionadas, afinal, o dispositivo não apenas funcionava, mas também transmitia informações que elas nem imaginavam. Por exemplo, as jovens cientistas descobriram que a temperatura fica mais baixa quando o aparelho passa pela primeira camada da atmosfera, depois se aquece novamente e logo esfria novamente. O experimento atraiu a atenção de muitas pessoas e até a Casa Branca. As meninas foram convidadas para a feira de ciências, onde se encontraram e conversaram com Barack Obama. Atualmente, Rebeca e Kimberly continuam pesquisando. Elas já concluíram vários lançamentos e não pretendem parar. Mira Mode O que você faz quando precisa criar uma senha para um site? Você usa a mesma combinação em todos os lugares? Muda um pouco e depois não consegue lembrar qual opção foi usada? Você digita algo simples como 12345 ou até mesmo a palavra senha e depois fica surpreso que sua conta foi hackeada? Para evitar tais situações, Mira Mode, uma aluna do nono ano, vende senhas. A garota só vende senhas fortes e fáceis de lembrar, que ela faz usando um método inventado por ela, chamado Diceware. Mira joga dados para se certificar de que as palavras que ela seleciona no dicionário são completamente aleatórias. O custo é relativamente pequeno, apenas 8 dólares para ter seus dados completamente protegidos. A Mira compõe as frases código manualmente com 6 palavras selecionadas aleatoriamente em um dicionário especial e as envia para seus clientes em envelopes através dos correios dos Estados Unidos. Assim, cada senha permanece única e secreta, pois é gravada em uma única cópia que é enviada ao cliente. Todas as senhas são de 6 palavras. No site da garota, onde você pode comprar uma senha forte, Mira avisa que ela está estudando na escola e, portanto, só pode preparar as senhas à noite, depois de fazer todas as tarefas. Isaiah Bird As pessoas que não querem praticar esportes sempre encontram um milhão de desculpas. O tempo está ruim, é o dia errado da semana, os ombros estão doendo. Mas o jovem Isaiah Bird, natural de Long Beach, nunca tenta fugir dos treinos, embora ele tenha um motivo para isso. Isaiah nasceu sem as pernas. No entanto, isso não impede que o menino jogue futebol americano e futebol. Faça natação, ande de skate, surf e até mesmo corra. Como? De onde o jovem atleta tira tanta força e motivação? Como ele consegue não desistir? Segundo o próprio Isaiah, ele continua treinando, não importa o que aconteça. Sem inventar desculpas, foi assim que o seu treinador, Miguel Rodrigues, o ensinou. Ele começou a treinar o garoto quando ele tinha apenas 9 anos e se tornou não apenas o seu mentor, mas também um amigo. Todos os dias, Miguel recebe e-mails, telefonemas e vídeos de adultos e crianças dos Estados Unidos, dizendo que o Isaiah, sua resistência e vontade de vencer, serviram de exemplo para eles. E sejamos honestos, o exemplo dado pela criança é verdadeiramente inspirador. O mais legal é que o menino bate todos esses recordes com o apoio de sua mãe, Bernadette Hompton. Seus amigos e seus companheiros de equipe. Marcia e Millie Biggs O caso da Marcia e da Millie é realmente único. Uma coisa que acontece uma vez em um milhão. Essas meninas são gêmeas. Gêmeas com diferentes cores de pele, cabelos e olhos. As meninas pareciam quase idênticas quando acabaram de nascer, mas logo suas diferenças começaram a aparecer. A pele da Millie começou a escurecer, enquanto os olhos azuis de Marcia ficaram mais claros e os cabelos ficaram enrolados e loiros. A mãe das gêmeas, Amanda, conta que Marcia herdou suas feições, pele clara e cabelos loiros, enquanto Millie as características de seu pai, Mikael, de origem jamaicana. Os pais são constantemente parados na rua por pessoas confusas, que simplesmente não acreditam que garotas tão diferentes possam ser gêmeas. No máximo são primas ou amigas. E quantas explicações tiveram que dar aos professores. No entanto, as irmãs não ligam para as diferenças. Marcia e Millie são inseparáveis. Elas estão tão conectadas que suas ações são literalmente sincronizadas. Sempre foi assim. Agora as meninas têm 13 anos e parece que elas continuarão a chocar a todos em qualquer idade. Ei amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição. O link está na descrição.